E Zenaide, mulher, tu tava, tu tava, tu caísse na folia antes da hora, foi Zenaide? Conta pra gente aí a programação do Sesc, mulher, vai! Oi Paulo Neto, olha, opções de lazer são as mais diversas aqui em Campina Grande. Tem também os eventos, né? Pra quem não quer ir para os eventos, então tem como se divertir. Por exemplo, agora eu estou no Sesc, que já preparou uma programação pra esse fim de semana. A partir de amanhã vai estar terça-feira o Tiago, quem vai detalhar pra gente, né Tiago? Seja muito bem-vindo. Pois é, boa tarde Zenaide a todos que nos acompanham. O nosso presidente da Fé Comércio, o doutor Marconi Mendes, nossa diretora regional Juliana Fernandes, tem essa preocupação com o comerciário e está trazendo uma programação totalmente gratuita para o comerciário de Campina Grande região. Também vai estar ocorrendo no Sesc Gravatá em João Pessoa e no Sesc Guarabira. Então nós estamos de domingo até terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, com várias atrações, com brincadeiras. Vai ter jogos aqui na piscina, a gente vai ter recriação aquática, uma hidrocarnavalesca, já no domingo, preparando com atividade física, com a questão da música carnavalesca, já pra poder, o folião, eles preparar para esses três dias. Vai ter pintura de face, vai ter brincadeiras aquáticas, jogo de polo aquático, pintura temática de carnaval, torneio recreativo de futsal, um baile de carnaval também para o comerciário. No domingo, amanhã, nós vamos ter, a partir do meio-dia, o pagode de Missias Melo, fazendo atração à alegria e à diversão para o folião do comerciário. Na terça-feira, nós vamos ter o axé da banda Cana Baiana. Então, assim, a gente faz o convite para o comerciário de Campina Grande, ele se fazer presente, ele prestigiar, uma festa totalmente gratuita, está tudo preparado, tudo decorado, então alegria não vai faltar. E a gente conta como o comerciário de Campina Grande e a sua família para poder prestigiar esses três dias de carnaval. Muito obrigada, Tiago. Ambiente familiar, olha, mas Santana já mostrou o tamanho dessa piscina aqui, justamente para quem quiser vir desfrutar, um calosão em Campina Grande, viu, Paulo Neto? Mas também tem recriação nos parques públicos aqui de Campina Grande. E até o seguinte, a gente fala que os parques estarão abertos das 5 da manhã, como programação normal, 5 da manhã até as 6 horas, portanto, da noite, né? Então, você pode se programar também, vem aqui para o SESC, vai para os parques, Parque da Criança, Parque da Liberdade, Plínio Lemos também vai estar aberto, então é só se programar para você se descontrair, se divertir e descansar também nesse carnaval, né, aqui em Campina Grande. Paulo, vai vir para cá ou vai ficar aí em João Pessoa? E aí? Mulher, segunda-feira de manhã eu estou aqui no ar, terça-feira do mesmo jeito, tu acha bem que eu queria estar aí, mas no São João eu vou. Me espera aí, Zenaide!